Música Você sabia que quando estamos na crise não basta somente conhecer Deus e conhecer Deus não é tudo o conhecimento de Deus é muito importante mas não basta para poder entendê-lo e saber de seus planos e ações hoje dispomos de uma maior facilidade de obter conhecimento sobre Deus maior acesso a livros traduções diferentes de bíblias cursos e muitas pregações em redes sociais não é verdade? e o grande projeto de Deus é ter um relacionamento em comunhão com cada um de nós e principalmente com você que está me ouvindo agora Azaf contudo o seu conhecimento e prática ministerial passou a ter um contato costumeiro de comprimir ou de cumprir uma obrigação e até mesmo não se achar fundamental quanto ao que fazia isso leva Azaf a saber que Deus é bom para Israel mas não era bom para ele Azaf até conhece os propósitos e as promessas de Deus para com Israel mas não se sente incluído bom é Deus para com Israel disse ele ele sabia que a vitória o sucesso estava na obediência bom é Deus para com Israel e para com os ímpios de coração ou os limpos perdão de coração mas o seu coração estava cheio de amarguras o salmo 73 versículo 2 ele diz assim quanto a mim os meus pés quase que se desviam pouco faltou para que escorregasse os meus passos e parece que a dúvida é diferente da incredulidade incredulidade nasce da vontade de não obedecer de não crer e dúvida e dúvida e dúvida nasce da mente de um conflito em crise foi o que aconteceu com Azaf Azaf estava em conflito pois acreditava por tudo que fazia deveria ser alguém próspero e não aqueles que agiam com soberba salmo 73 e 3 pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios o que é inveja é um misto de ódio e de desgosto pela prosperidade do próximo isso nós chamamos de obra da carne a inveja provoca ódio, desgosto, desânimo simplesmente pelo fato dos outros possuírem aquilo que não temos então meu amigo e minha amiga convido você a desenvolver uma comunhão que vá além do conhecimento pois vai encontrar a clareza e entendimento quanto ao cuidado de Deus sobre o que está preparado para a sua vida não tenha inveja Deus tem uma eternidade que Deus quer que você descubra que Deus te abençoe e muito obrigado por existir e até amanhã